Duas assim, uma de cada lado. Duas lateral. Aqui em casa, vai fazer uma de frente e uma de pós. Aqui Henrique, vai fazer duas. Aqui, duas da frente aqui. Aqui vocês. Aqui vocês, aqui ó. Duas levantando e depois duas saltando. Vamos lá? Assim direto? Não, o primeiro vai ser aqui. Aí vai. Aí vai 20 segundos. Depois da terceira passagem. 20 segundos aqui e 20 segundos ali. Vamos lá. Cássia, aí de frente. Olhando. Aqui é assim. Vamos lá. Foi. Vamos, Cássia. Chica. Vamos. 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 Vai. Vamos. Vamos. Sobe os joelhos. Vamos. Vamos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. 10 segundos. Vamos. 5. Vamos. Vamos. 3. 2. Não, não muda nada. Isso aí é todo direto. Agora você vira de coche. Não, não precisa tirar não. Era só girar. Era só girar. Vamos lá. Prepara. 3. 2. Vamos. 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 Sobe. Sobe o joelho. Vamos. 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 10 segundos. 10 segundos. Mais rápido, Natália. Mais rápido, Natália. Isso vira. Isso vira. Vamos, Henrique. Vamos. Vamos. 3. 2. Respira. Respira. Vamos lá. Trocou lá. Trocou. Vamos. Vamos.